é só mostrar para vocês aqui onde é que nós estamos aqui e andando uma pescada na lagoa aqui e eu vou dar só uma mostrada para mim a a gente vai na paisagem para vocês verem só um cadáquio lentíssimo com as maneiras aqui já desceu por ali, já desceu por ali lá de cima, vou dar uma pescada aqui, que é uma lagoa ali, é muito peixe, tem uma mata ali ó, aquela mata, pelo jeito dela deve ter até onça, nessa mata aqui é fechada, é o verão, dá uma filmadinha aqui para vocês verem nela, vou dar um zoom aqui, para vocês verem que é fechado, tem uma pedra ali, esconde até onça ali dentro, é uma reserva, tem para ali afora, a moita de bambu, a vara para pescar, a gente já tirou a vara aqui, tem outra matinha ali, ela ainda é cheia de matinha, mas eu quero mostrar para vocês mesmo, eu vou passar aqui, vou mostrar para vocês aqui agora, esse ninho aqui, eu aposto que muita gente não viu esse ninho, não conhece, esse ninho de passarinho, aqui é um ninho, olha como é que ele faz, como é que ele faz, olha o ninho, aqui é um ninho, esse aqui é um ninho que eles fizeram aqui, que eles fizeram aí, eles falam a casa dele lá dentro, lá na casa dele lá dentro, aí a casinha dele, fica por aqui, aqui, para ninguém entrar, eles entram lá por cima, tem uma pela em cima ali, vou mostrar para vocês, na verdade tem mais duas, aqui, mais uma do alto aqui, só tem garrancha, vou dar uma dica aqui, alguém quer saber lá, comenta nos comentários lá, comenta ali o que que vai ser aqui, me indiquei, o que vocês acham, que é aquele ali, tem um ninho ali, olha lá, uma matinha que eu mostrei para vocês é essa ali, está pertinho aqui, é até perigoso aquela marra ali, porque tem muita cobra, e tem também muita, deve ter até onça, perigoso, a gente vai embora agora também, porque na verdade aqui, a água está muito suja, suja para vocês verem, não, ele não cuida, ele disse que tinha muito peixe, mas pegamos uma estranhinha pequena, de uma vez, vou mostrar o ninho aqui para vocês, se eu pudesse baixar aqui, eu ia mostrar, lá por dentro, também é só, ele arrumou só bambu, olha como é que eles fazem, ele vai trançando no outro, eles trançam, não dá para mostrar o buraco, onde que ele entra, quer dizer que não tem entrada por aqui, aí o ninhozinho deles, fica por aqui assim, fica por aqui assim, o ninhozinho deles, começa lá de cima, é grande esse ninho deles, então, vou mostrar para a minha foto, se você que não é inscrito no canal, vai lá, se inscreva lá, ajudar a ser reconstruções, só que hoje nós estamos aqui no, está no mato mesmo, então, não pode sair na rua, então, a gente está aqui no mato, aqui distraindo, está na pescadinha aqui também, se você não é inscrito, vai lá, se inscreva no canal, deixa o seu joinha, compartilha nas redes sociais também, ajuda a gente a fazer o canal crescer também, abração a todos, tem uma porteira ali, ver se eu consigo mostrar para vocês, ali a famosa cancela, onde é que a gente passa, passa para um lado, fecha, onde é que passa o grado, para ficar, para ficar, é, separado, da manga para outra, olha, fica assim, a paisagem do céu está na, algumas nuvens, agora nós vamos embora, porque está muito sujo a represa, abração a todos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, um abraço a todos,